Bom, nós vamos falar aqui sobre os resíduos, para onde vai o nosso lixo, gestão de resíduos sólidos, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós já ouvimos muita coisa ontem, que também representa a possibilidade de a gente descobrir um mundo de coisas que a gente pode incorporar, e hoje, sobre resíduos especialmente, vamos pensar isso. Para onde vão, então, os nossos resíduos? Vamos primeiro pensar o que a gente produz. Genericamente, a gente pode dizer, tem essa figura que mostra o que a gente gera, isso vamos focar um pouco mais nos resíduos domiciliares, que é o nosso dia a dia, mas pensando assim, por exemplo, o entulho, que a gente gera também quando a gente constrói. Então, às vezes, a palavra resíduo engloba tanta coisa, mas, na verdade, a gente tem que saber que isso tudo é segmentado e tem caminhos diferentes de reaproveitamento, de reciclagem, etc. Então, tem os resíduos de saúde, que é muito menos volume, menos peso também, porém, a nocividade é enorme, resíduos da área nuclear, por exemplo, imaginar quantas lutas a gente, quantos desafios a gente ainda tem para realmente conseguir trazer isso mesmo, o bem-estar e a qualidade de vida. Bom, dentre os resíduos domiciliares, se a gente pensar, em média, genericamente, a gente pode dizer, as pesquisas também são muito relativas. A gente nunca sabe se a pesquisa realmente teve um gravimétrico, que é um estudo mais aprofundado do resíduo que a gente gera, como o Peribani trouxe para a gente, uma semana daquilo que a gente produz, mas, em média, a gente pode dizer que metade daquilo que a gente gera são resíduos orgânicos. Então, umas regiões é mais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente sabe que a gente tem, então, uma grande parte do nosso resíduo é orgânico. Uma outra parte são materiais recicláveis, que poderiam voltar para a cadeia produtiva, poderiam e deveriam, e uma parte de rejeito, que a gente não sabe o que fazer, que, na verdade, o rejeito nem deveria existir. A gente deveria fazer o máximo de aproveitamento, como foi, assim, que a gente pudesse não precisar pensar no que a gente pode fazer com o rejeito. Bom, dentro dos materiais recicláveis, então, a gente vai ter a palestra do Roberto depois, que é do Movimento Nacional dos Catadores, então, eu não vou adentrar muito nessa parte dos recicláveis, mas lembrar que o papel e o papelão, e o plástico dominam praticamente o nosso resíduo que a gente gera. E aí tem o vidro e os metais, e que seguem outros caminhos para poder ter a reciclagem, e lembrar que os nossos materiais, que são matérias-primas, que provêm das embalagens, principalmente, elas, na verdade, precisam ter comprador depois. A cadeia tem que fechar. Então, não basta a gente pensar que comprei isso, tem aqui o símbolo da reciclagem, que legal, eu deposito lá. Mas e depois? Será que a gente está no sistema, na estrutura, para que isso realmente volte para a cadeia produtiva? E quem é que gera realmente esses resíduos? Na verdade, como é feito o consumo? Então, esse gráfico é muito bom porque ele designa justamente isso, que 83% de tudo que é produzido e consumido no mundo é consumido por 20% da população do mundo. E o resto da população, 80%, fica com consumo de 17%. Então, quando a gente fala na responsabilidade também com os resíduos, é bom a gente lembrar desse gráfico. Isso é mais do mesmo da história das coisas, que vocês devem conhecer, esse livro, esse vídeo. Mas justamente isso, como que é desigual, ou seja, a geração de resíduos é desigual, porque o nosso planeta é muito desigual. Na nossa casa, a gente compra uma pizza, tem 10 pessoas, divide por 10. E o mundo, não. Ele dá dois pedaços para oito pessoas comerem. Oito pessoas comem só dois pedaços de pizza. E o resto fica para duas pessoas só. Então, é desigual a distribuição de consumo e é desigual a distribuição de resíduos. E também lembrar que tudo o que a gente consome precisou de impactar o planeta já bastante. Então, quanto de água que a gente precisa? Aqui tem o exemplo do café. Calcularam que precisa de 136 litros de água para a gente ter o cafezinho. Então, isso a gente não lembra, que precisou do café para o café, precisou da água, precisou de muitas toneladas de materiais para produzir um computador. E fora o quê? Isso tudo, uma coisa é produzida em um lugar, depois é montada em outro, então, impacta ainda no transporte. Então, olha a responsabilidade que a gente tem no mundo para poder pensar em todos esses impactos que a gente gera, que não é só aquela embalagem ou aquele resíduo que a gente gerou para encaminhar. Lembrar que dentro desses materiais tem muitos outros materiais que precisou de extração, de água, de energia. E para onde vai esse resíduo? Bom, aqui no nosso país, a gente ainda tem muitos lixões, embora a política nacional de resíduos, a gente tem a lei que nos ajuda a direcionar, deveria, pelo menos, a direcionar corretamente esses resíduos, mas ainda os lixões estão presentes e muitas pessoas trabalham nos lixões. Infelizmente, acidentes acontecem, as pessoas vivem no lixão e é feito assim como se... Bom, não deu para fazer diferente, então está isso aí. Então, nós temos, pela Aliança Resíduo Zero, uma grande luta também pela questão de encaminhar corretamente. Esse que está... O material que vai para os lixões também vai para o mar, para os rios, vai impactando a natureza. E, quando a gente tem um aterro sanitário, que é o lugar para onde que minimiza, vamos dizer, o impacto desses materiais, nós temos o exemplo aqui, o aterro sanitário, por muitos e muitos anos, depois que ele se encerra, a gente ainda está gastando dinheiro público para fazer a manutenção. Então, o grande problema de ter um aterro sanitário bem feito é um recurso que a gente está utilizando, que a gente poderia estar utilizando para alguma outra coisa, educação, saúde, e estamos, então, ali no nosso aterro. E lembrar que a coleta que é feita nas nossas casas, nos lugares onde a gente trabalha, enfim, tem que ter um caminhão coletor que fica levando de um lugar para outro, tem o transbordo, então vai impactando, nas estradas, nas ruas, não sei quantas vezes, porque a gente fica feliz, na minha rua passa, eu entrego lá e tudo bem. Tudo bem não, ele ficou caminhando ali, rodando pela cidade, normalmente com o diesel, e as pessoas ainda precisam do transbordo para depois encaminhar para um aterro sanitário, quando a gente tem sorte de estar em um lugar que tem. E, no caso do aterro Bandeirantes, ainda foi construída uma usina de biogás que gera energia. Então, isso foi possível porque foi construído de forma a poder captar o biogás. Então, imagina, é uma grande obra de engenharia e que a gente tem, então, a usina de biogás. Mas isso não é suficiente. A gente poderia trabalhar de uma outra forma, completamente diferente, em relação aos nossos resíduos, encaminhando os nossos materiais corretamente para a coleta seletiva. E aí eu pergunto, todo mundo aqui faz coleta seletiva em casa? Levanta a mão. Ush! E quem faz compostagem em casa? Ótimo. Muita gente faz compostagem. E aí, agora, eu trago a segunda proposta. Vocês lembram da primeira, da gente divulgar. A segunda aqui é para que todo mundo tenha essa experiência de fazer compostagem em casa. Ah, mas eu moro em apartamento. Ah, mas é pequeno. Gente, tem tantas possibilidades para isso. E aí nós vamos entrar um pouquinho, mas a compostagem tem que fazer parte do nosso dia a dia. E aí, então, no caso dos recicláveis, a gente tem o carroceiro, o catador avulso. Depois tem as cooperativas de catadores, que seria, então, um processo muito mais organizado para tirar essa pessoa da rua, para ela se associar a associações de catadores e catadoras. E depois, então, nas cooperativas de catadores, de uma forma que é exemplar sempre, porque são pessoas que sabem, entendem de mercado, sabem como fazer, o que separar. Porque, muitas vezes, a gente diz, ah, aqui vai o plástico. Mas o plástico são inúmeros materiais diferentes, com caminhos diferentes. Então, muitas vezes, aquilo que a gente entende como plástico é algum plástico que não tem mercado, por exemplo. Então, os catadores sempre são também pessoas a quem a gente pode recorrer para saber o que material melhor para consumir. E temos várias cooperativas, inclusive, muitas vezes, passando dificuldades. Uma delas é a cooperativa Cooperpac, aqui no Grajaú. Tem até uma vaquinha que eu pus aqui. E a gente está sempre tentando ajudar, porque uma hora está fechando, outra hora não tem o caminhão, outra hora não tem o EPI, que é o material de proteção. Então, a gente tem que também olhar para isso e tentar ajudar e entender que, se não é essa cooperativa, alguma cooperativa provavelmente está precisando de alguma força da gente. E aí, então, eles fazem o quê? Eles enfardam os materiais, os papéis, os plásticos, separados por tipos, e, então, já tem a fidelização ali de venda, passa a gerar economia e ajudar o meio ambiente. E o vidro, eu só coloquei aqui, gente, por causa do vidro, é muito sério, como que a gente embala para colocar ele à disposição da coleta seletiva. Primeiro que nem em todo lugar a gente tem a possibilidade de fazer a reciclagem do vidro e a importância de a gente embalar corretamente. A matéria orgânica, eu estou trazendo aqui alguns exemplos. Tem o Shopping Itacoa, por exemplo, que é uma iniciativa da Ecaplan, que colocou a reciclagem de toda a matéria-prima. Aqui também tem no nosso espaço uma reciclagem, uma compostagem, que vocês podem depois se informar, conhecer. Essa outra composteira é da minha casa, que é um minhocário. E nós agora inauguramos algumas oportunidades para as pessoas em praças, no caso aqui da Vila Mariana, que acabou de ser inaugurada, uma compostagem cooperativa, onde, em um dia determinado, as pessoas podem levar seus resíduos orgânicos. Então, tem outro exemplo, que é o que a gente pode fazer com resíduo orgânico, que é a biodigestão. Aqui, no caso, a geração de energia da Itaipu, que fez através do biodigestor, um exemplo. Aqui eu sei que a gente está perto do almoço, mas eu trouxe também uma iniciativa da China que usa as baratas, porque as baratas são fazendas de baratas, que elas são super eficientes para acabar com seus resíduos e ainda são aproveitadas. Então, eu trouxe só uma imagenzinha meio disfarçada para não chocar muito, mas é muito legal a barata. A gente começa a olhar para a barata com os outros olhos. E eles, depois, ainda com a barata, fazem ração de alimentos. Então, a gente tem um pouco de preconceito contra essa coisa dos insetos, mas a gente tem uma grande oportunidade e perspectiva. Bom, aí trouxe também que nós, na Aliança Resíduo Zero, a gente fala justamente sobre composta e cultiva, porque quando a gente tem a matéria depois gerada a partir da compostagem, que é um adubo de excelente qualidade, a gente se incentiva a plantar, a colher, a fazer principalmente hortas comunitárias. Aqui está a doutora Thais Mauade com a horta da USP e a equipe dela, que tem dentro da faculdade de medicina a horta também, e várias hortas na cidade que estão aparecendo, hortas históricas. Bom, em relação ao resíduo zero, a gente sabe que é um conceito antigo, inspirado na natureza, nos ciclos de vida. Então, como que a gente poderia fazer para promover cidadania, para promover, gerar trabalho e renda a partir da forma como a gente lida com resíduo? Quando a gente encaminha para a coleta seletiva, reduz a necessidade de extração de materiais, gera economia, orçamento público, melhora a qualidade de vida no geral. E a Aliança Resíduo Zero, da qual eu faço parte, é, então, uma articulação de entidades, de indivíduos, que buscam a defesa, primeiro, da nossa, no caso do Brasil, temos a Política Nacional de Resíduos, mas, num padrão, isso temos relações com todas as iniciativas zero waste que tem no mundo, e, especialmente, dentro da questão da Política Nacional, tem a prioridade que a gente deve adotar no nosso dia a dia e também em termos de o que a gente pode fazer. Então, o melhor resíduo, gente, qual é o melhor resíduo? Quem sabe? O melhor resíduo é o que não foi gerado. Então, a não geração é a primeira prioridade da lei. Então, quando a gente quer se estruturar para fazer uma coisa diferenciada, para seguir a lei, aliás, a lei tem que ser cumprida. Então, a não geração é muito importante. Então, reconhecer o resíduo como valor econômico e ter a preferência por bens duráveis e recicláveis. Eu vou correr um pouco, essa apresentação vai ficar à disposição, porque coloco sempre vários links. A Aliança Resíduo Zero está integrada com GAIA, que é uma iniciativa internacional, principalmente em defesa da não incineração dos resíduos e não destruição. E o que a gente pode fazer, então? Não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e minimizar e destinar corretamente o rejeito, significa que a gente pode não consumir, procurar não consumir o desnecessário, verificar sempre onde a gente pode diminuir o consumo, verificar se é possível reutilizar os objetos, reciclar, sempre encaminhar para a coleta seletiva e valorizar os catadores e as catadoras, descartar corretamente, para que aquilo volte para a cadeia produtiva. E o papel nosso junto aos governos, eu não vou repetir aqui o que a Ana Paula disse do IDEC, como a gente precisa também ter um papel cidadão de pressionar, de participar, conhecer, ver se tem o programa na nossa cidade, na nossa região, mandar carta, mandar e-mail, falar, participar dos conselhos, para que todos esses aspectos sejam cumpridos, que tenha educação ambiental permanente, que tenha apoio aos catadores e catadoras, dos governos, no sistema, e a implantação da A3P, que é a Agenda Ambiental na Administração Pública, que justamente o governo também tem que estar ao exemplo nas compras, na forma como se conduz. E, junto às empresas, especialmente, toda empresa tem que ter gerenciamento de resíduos, tem que mudar o design dos objetos que eles colocam à disposição. Isso é muito importante. Então, as empresas têm que fazer, mas a gente pode ajudar também, no sentido de cobrar, porque elas são obrigadas, até pela lei, a cumprir todas essas questões, do apoio às cooperativas de catadores, à questão da logística reversa, e de voltar à cadeia produtiva dos materiais que ela coloca à disposição. Todo o nosso trabalho é ligado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse evento é absolutamente também vinculado no foco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. e, com certeza, todos vocês também estão nos 17 Objetivos. Nós temos um movimento estadual pelos Objetivos, que a gente também defende de várias formas a questão daquilo que está posto na Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás. e, mais uma proposta, incentivar que vocês coloquem no centro dos ODS aquilo que vocês estão fazendo e verificar que relações que vocês estão propondo do trabalho de vocês dentro desses Objetivos. O envolvimento dos catadores, que, para nós, é sempre muito importante. Nós fizemos uma auditoria de marca. Todos esses resíduos que estão jogados por aí, e eles têm CNPJ. A importância do manifesto, que nós lançamos agora, ele está à disposição no site, contra a incineração. Nós fizemos junto com o Ministério Público, junto com defensores, procuradores, instituições, ONGs, cidadãos, para que a gente não destrua os resíduos e que eles voltem realmente para a cadeia produtiva, especialmente a questão dos mares e os rios, que estão sendo muito impactados. os jovens, para que também vinculem as suas ações de resíduos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aqui tem a AGV, a outra Universidade FMU e outras iniciativas de governos, da Subprefeitura da Vila Mariana, que colocou dentro da Subprefeitura a sua compostagem e uma horta para mostrar exemplo, incentivar. Então, isso tudo na pressão também da sociedade civil, se a gente não ajudar, não tentar promover, as coisas não vão funcionando. E que vocês conheçam também várias histórias que estão tendo para o público infanto-juvenil dentro dos sites. Aqui eu coloquei que é a nova forma de cantada. Espero que essa seja a nossa forma agora de flerte, que vai funcionar daqui para frente. E, por último, eu gostaria de fazer, então, uma homenagem, uma gratidão à professora Ana Primavesi. Eu queria ler só essa última frase que ela falou no dia que ela recebeu o prêmio Master da Fundação Orgânica de Agricultura Orgânica, a IOFAM, precursora da Agro... É um exemplo para todos nós. A gente perdeu ela esse ano, não perdeu, porque nós temos todo o ensinamento que ela deixou, mas é essa frase que ela diz. Para mim, o mais importante para o futuro é que todos nós dispomos de nossa vaidade, dispimos, dispamos, no sentido de dispir da nossa vaidade, de todo o materialismo e de tudo o que achamos que nós somos. Não somos ninguém. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Ninguém é mais que ninguém e ninguém é menos que ninguém. Cada um tem a sua importância no lugar em que se encontra. Então, mais uma vez, uma palma para ela. e o buntu, que é uma palavra africana, que nós somos... Eu sou porque nós somos, que é um pouco o que a professora Ana Maria Primavesi também deixou para a gente e que esse evento que está nos nutrindo está trazendo para nós também. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.